O vídeo de hoje é uma decoração linda da Magali, é isso mesmo! Vamos conferir logo depois da vinheta e tenho certeza que você vai adorar! A comilona Magali conquista os corações e faz com que as mamães escolham este tema lindo e colorido para comemorar o aniversário das suas pequenas. E hoje foi assim, nosso painel sublimado super grande com arco de balões em tons de rosa com balões de melancia. A mamãe caprichou na escolha de alguns docinhos personalizados que valorizaram ainda mais a decoração. Foi tudo preparado com muito amor e carinho para o aniversário da pequena Marcela. Se você chegou até aqui é com certeza porque você está procurando uma inspiração de decoração do tema da Magali. E fico muito feliz por ter vindo até o nosso canal, pois somos da Sonha em Arte Apucarana e vivemos de festa. Para nós é uma grande satisfação poder compartilhar com vocês esses momentos lindos e realizações na vida dos nossos clientes. Seja sempre muito bem-vindo ao nosso canal, se inscreva, fale até onde esse vídeo chegou e compartilhe conosco também os detalhes da montagem da sua decoração. Se tiver dúvidas deixem nos comentários, será com grande carinho que eu vou responder para cada um de vocês. Espero que vocês tenham gostado dessas cores, deste modelo, desta linda inspiração com estes doces. Enfim, foi tudo pensado com uma forma muito especial. Um grande beijo e valeu!